Coronavírus. Após quatro meses, o Brasil volta a registrar mais de 900 mortes diárias pela Covid-19. Destaque de Vinícius Silva e Camila Yunis. Mesas na calçada, clima de fim de ano chegando. Mas a aparente tranquilidade não esconde o receio entre os cariocas com a piora da pandemia. Enquanto o governador Cláudio Castro diz que não se pode proibir nada, sobretudo o direito do morador andar na praia, o vendedor Paulo da Silva pensa diferente. Aqui no Rio o índice de coronavírus aumentou quase 100%. Então eu acho bom não ter aglomeração. São 23.800 mortos pela Covid no Rio. Em todo o país, quase 183 mil vidas perdidas para a doença. Foram 964 mortes registradas nas últimas 24 horas. Uma marca que não se via desde outubro. No Amazonas, hospitais de referência estão perto do limite. Em São Paulo, mais de 11 mil pessoas estão internadas com Covid e 60% dos leitos de UTI estão ocupados. O governador João Dória reafirmou ontem que a vacinação no estado começa em 25 de janeiro. Até janeiro, até o início da vacinação, no dia 25 de janeiro, teremos 46 milhões de doses da vacina. Sim, vamos aguardar a aprovação da Anvisa, mas estamos convictos e certos de que a Anvisa terá tempo para fazer aquilo que é a sua obrigação. Dória disse que o Instituto Butantan já produziu 1 milhão e 400 mil doses da Coronavac. Um novo lote com 1 milhão e 900 mil doses chega da China na sexta-feira. Apesar das projeções otimistas, um estudo publicado nesta terça-feira na revista científica The BMJ indica que, mesmo em ritmo acelerado, a produção de imunizantes já prevista deixará ao menos um quarto da população mundial sem vacinas até meado de 2022. Até 15 de novembro, os países reservaram um total de 7,5 bilhões de doses.